Escolhe uma faixa de 1 a 21, qual você escolhe ele faz? Senta... Senta, senta, senta... Oxente, pode falar pra mim, senta, eu não ligo. Seis, vai. Eu não lembro qual faixa aqui é, solta. Ai, tu tá lendo o CD? Ai, mentira. Oh, que humilhação. Então vai de futuro, vai. Oh, meu pai. Oh, deu sorte. Eu acho que isso aí, gente. Is my love. Segurou? Vai, soltou. Ai, gente, tô adorando essa tecnologia da NASA. Oh, maravilhoso. Essa não é o play. Vai lá sim, menino. Um pra você. Oh, gente, soltou. Aba um pra cima. Já passou. Tá ficando. Segurou? Ai. Ai, gente, eu senti uma escorritinha bem no meio das minhas costas. Agora. Ai, eu tô... Soltou. Se enxoga. Ai, eu tô passada, gente. Continuou. Vai. Do the remix. Do one. E superar. Let's go. Do like. Do like. Do like. �unalose. Do like. Do like. Eu tô com Pavalionais. Ai, gente, para. Oh, mano. O que que é isso? Vamos. Pera aí. Vai, dá beijinho. Vai. Ah, eu tô chocada, gente. Tchau.